Bom pessoal, já soldei aqui agora a parte onde vai fixar os tubos do Power Hack, a parte de baixo aqui, creio que vai estar alinhado, na verdade eu não soldei para o completo, eu dei algumas ponteadas, agora o que eu vou fazer? Aqui eu já costurei, estou costurando na solda, certo? Agora o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que limpar, tirar todas essas imperfeições aqui desse metalão, dar uma lixada nele bonitinho, na parte de cima aqui, está vendo? E ali eu já comecei a fazer já, dar um acabamento aqui, tirar todas essas imperfeições aqui, porque aqui agora vai vir a outra parte da travessa, que é um designer e tal, desde quando eu comecei esse projetinho que eu já tinha em mente, que é um designer onde vai ter uma placa com um nome, box alguma coisa, eu não sei ainda o nome, mas eu vou ver na internet aí, mais ou menos para me ter uma ideia de nome. E se você tiver também uma ideia e quiser deixar nos comentários aí, pode deixar também, certo? Aí agora eu vou fazer isso, vou tirar esses ribites, aqui tem algumas ferrugem, está ganhando forma, vai ficar legal. Olha aí galera, por que vale a pena você comprar um metalão usado, está vendo? Se você achar, olha aqui, eu já tampei as imperfeições, está vendo? Agora ficou esse buraco aqui, depois eu vou tampar, porque eu estou fazendo a parte de cima aqui primeiro, porque vai vir outra travessa aqui para cima, então se eu não fazer agora, se eu não dar acabamento agora, depois eu não vou conseguir entrar com a esmeriladeira aqui dentro, vai ficar mais difícil. Então é isso galera, nessa barra aqui, nessas barras que eu comprei, 50 por 50, eu devo ter economizado aí uns 150 reais, entendeu? Então às vezes vale a pena você comprar um material usado, para estar utilizando aqui, depois você vai lixar, vai às vezes passar alguma massa plástica, igual aqui ó, tem uns buraquinhos, está vendo? De pontinho de ferrugem e eu não quero lixar mais, para não tirar a resistência do metalão, então eu venho com a massinha plástica, passo e depois lixo do acabamento, fica show de bola. Bom pessoal, estou fazendo aqui essa travessa, a parte de cima agora, como vocês podem observar, olha o formato que ele está ganhando, está vendo? Está parecendo um para-choque de um carro, na verdade é meio que parecido mesmo, né? Bom galera, depois eu não comprei o disco de lixa, o meu acabou acabando aqui, e aí depois eu vou dar uma lixada, até eu ia fazer tudo já, dar o acabamento para estar fazendo o vídeo agora para vocês, só que aí como acabou o disco de lixa, eu estou mostrando aqui para vocês como que está ficando, né? E agora eu vou, já soldei aqui ó, pontiei né, na verdade, esses tubos aqui, eles vestem justo né, com o cano do metalão, o metalão ele, o cano do powerhack ele vai entrar aqui por fora né, e é isso aí ó, depois tem que tirar os ribites, estampar os furos né, passar o disco de lixa, dar um acabamento legal, e agora como eu já estou meio que iniciando as partes finais dessa máquina galera, o que eu vou fazer? eu vou terminar uma peça, e aí lixo essa peça, já aplico o fundo, termino outra peça, lixo, aplico o fundo, porque eu deveria ter feito isso antes né, inclusive eu achei que eu não ia demorar tanto tempo, e algum dos metalões eu vou ter que passar um pouquinho de óleo para que não venha enferrujar né, porque eu lixei e demorei tempo demais para aplicar o fundo, e aí está a tendência a enferrujar né. Bom galera, é isso aí, eu vou subir ela lá em cima, eu vou colocar os powerhack e montar para ver como é que vai ficar o designer. Bom pessoal, acabamos de montar aqui ó, já fixei né, lembrando que não está terminado né, depois tem que ter acabamento ainda, aqui ó, nessa posição aqui ó, vai outro metalon né, para reforçar, está ficando legal, agora tem que comprar o disco de lixa né, para dar acabamento nela, está vendo? Galera, consegui né, deu trabalho para carambas aqui né, até vou passar um macetinho para vocês, fazer essa emenda aqui para assim dizer, você precisa de muita calma, muita calma mesmo, e você precisa medir certinho, porque senão fica desalinhado lá embaixo, e outra, essa barra aqui ó, ela está nivelado, tanto nessa posição aqui, quanto nessa posição aqui, então ela está 100% nivelada, e essa daqui também está ó, deu uma trabalheira para colocar ela, essa daqui, tive que medir né, no lápis certinho, é, segurar com a mão, o nível na outra né, e aí eu tirava o nível, pegava o lápis, e fazia o risco, porque eu estou fazendo tudo sozinho, então, acaba sendo um pouco mais difícil, é, bom galera, aqui está, está quase finalizado né, fala a parte estrutural né, depois entra o acabamento, deixa eu dar uma afastada aqui, para vocês verem melhor, bom, a travessa, da dianteira aqui já está pronta né, depois falta colocar o metalondo aqui, o metalondo ali, é, e aí depois vai a outra travessa, aí tem a de trás, vai ter a travessa do meio, e depois a gente vai quebrar a cabeça no smith né, porque aí vai ter o smith, ele vai ter um, um suporte para a barra aqui, um suporte para a barra lá embaixo, galera, eu estava, deixa eu voltar para cá, eu fiz o teste ali ó, não sei se vocês repararam os dois estribos né, no cross, é, eu fiz um teste né, eu achando que, eu teria que inverter o cross né, puxar para dentro, e não precisou galera, parece que foi feito na medida, e é claro que foi cagada né, essa daqui não foi, eu não estava esperando, é, que desse certo dessa forma, eu achei que, as duas barras aqui, elas iriam atrapalhar você treinar, né, é, no cross né, principalmente o peitoral né, então, é, deu certo, não interferiu, está dentro do raio, certo, aqui ó, como vocês podem observar ó, está vendo, esse daqui ó, era a última medida da máquina né, olha lá ó, está vendo, está ficando show de bola, e aí agora, vai faltar, a travessa do, do fundo né, do fundo, vai, a, a, do meio aqui, lá embaixo também, lá no canto de lá, isso aqui, eu vou ter que isolar, isso daqui, porque, ele era, o projeto, com o power aqui dentro né, mas como eu coloquei do lado de fora, então, eu vou ter que cortar depois com a esmeriladeira, e colocar o tampão bonitinho, bom, está ganhando forma né, galera, eu vou ficando por aqui, é, espero que vocês estejam gostando aí, dessa série, dessa estação de musculação, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é, e gosta desse tipo de conteúdo, é, se inscreva aí no canal, dá essa força para a gente, é, se você tem dúvidas, é, sugestões, pode deixar aí também nos comentários, que eu vendo, eu vou responder vocês, certo, galera, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você realmente está gostando, não saia sem deixar o seu like de mão de graxa, certo, porque isso ajuda bastante o canal, é, fiquem com Deus, um forte abraço, e espero vocês no próximo vídeo. E aí, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau